Um Violino no Telhado Em exibição no Teatro Politeama Um Violino no Telhado Um musical de Filipe La Féria O mais célebre musical de todos os tempos Agora no Teatro Politeama Um Violino no Telhado Com José Raposo e Rita Ribeiro E com a participação especial de Carlos Quintas À frente de 58 atores, cantores, bailarinos e músicos Um Violino no Telhado Um musical de Filipe La Féria E com a participação especial de Carlos Quintas